Eu sou da igreja, eu estava na igreja Batista, eu tinha um amigo lá na igreja Batista, e que tinha um amigo que trabalhava na polícia civil, aí me veio na ideia de pedir ele, uma ajuda a ele, para ver se ele conseguiria me ajudar, a chamar minha mãe, falou que ela estava lá no sul de Minas, aí eu fui, eu me dei um telefone de lá, eu até liguei para lá, eu fui, liguei, liguei, ninguém atendeu, eu fui, até deixei para lá. Eu tinha até pedido a esperança, eu falei assim, um dia Deus vai me mostrar ela. Aí foi, passando, 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 passando o tempo, até que veio o pessoal daqui da delegacia, me ligou e falou que eu estava, me perguntou se eu estava procurando minha mãe ainda, eu falei que estava, né? Aí eles me falaram que eu tinha achado ela. Depois de 34 anos, o reencontro. Olha aí o reencontro. Você não tinha dois homens, o que eu estou aqui? Ih, ah! 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 Ah!